Neste ano, o Dia dos Namorados, dia 12 de junho, cai num sábado. E caso você já se sinta seguro pra viajar com a pessoa que você gosta, pra aproveitar o fim de semana em algum lugar, eu tenho uma boa notícia. Abriu uma pousada vegana em São Tomé das Letras. São Tomé das Letras, que fica em Minas Gerais, perto de Juiz de Fora, é uma cidade mística, né? As pessoas veem duendes lá, veem um monte de coisa. E eu acho que eu sei porque as pessoas encontram duendes, extraterrestres por lá. É porque a cidade foi construída em cima de uma placa gigantesca de quartzo. Achou que eu ia falar de outra coisa, né? E a cidade também é conhecida pelas belezas naturais. Tem mais de 30 cachoeiras pra você visitar por lá. Tem também grutas e muito mato. Então, pra quem gosta desse tipo de viagem, é uma cidade perfeita. Eu não fui ainda, mas é uma cidade que eu quero conhecer. Quem pega o namorado ou a namorada e vai pra uma cidade dessa, no Dia dos Namorados, tá realmente interessado na comida, não é verdade? Olha você, quinta série. Eu tô falando de comida e de comer mesmo. E nada melhor do que uma pousada vegana, né? Dá uma olhada nesse café da manhã. Até separei a foto pra eu olhar junto com vocês aqui. Sabe quando você vai numa pousada, ou pra praia, ou pra montanha, e aí sempre no café da manhã você vai lá e toma um suco, né? Come uma fruta e você vê aquele café da manhã bolo, tapioca, pão de queijo, um monte de coisa e você pega tipo o suco e a fruta, né? Eu já fiz isso dezenas de vezes. Mas lá, nessa pousada, que por sinal se chama Flor de Cactus, né? Eu não tinha falado o nome ainda. Você tem tudo isso vegano. Tudo vegano. Bolo, tapioca, cuscuz, iogurtes, leites vegetais, enfim. Tudo que tem num belo café da manhã de uma pousada, só que tudo vegano pra você aproveitar. Eles não servem almoço lá ainda, mas à tardezinha ou à noite você tem opções aí de pizzas veganas. Quatro queijos, quatro queijos veganos, olha que interessante. Ou marguerita, se você quiser uma pizza, né? Porque quatro queijos pode ter um gosto muito forte, né? Dia dos namorados, sabe como é que é? Tem também coxinha aperitivo nos sabores jaca e cogumelo cremoso. Imagina você comer uma coxinha de cogumelo cremoso em São Tomé das Letras? Muito simbólico, né? E se tiver friozinho, se você quiser uma coisa bem mais light, dá pra tomar também um caldinho de legumes. E eu sei que você quer saber de preço, né? Então, assim, fora desse feriado do dia dos namorados, a diária pro casal ou duplo, se você quiser ir com um amigo ou amiga, é 180 reais. E os quartos tem TV, frigobar, ventilador, banheiro privativo, Wi-Fi, roupas de cama e banho, já tem lá, não precisa levar, sabonetinhos e álcool em gel, né? E é bom saber que esses sabonetinhos são veganos também. Já neste final de semana aí do dia dos namorados, o valor é 260 reais por dia. Então, eu vou deixar os contatos da pousada aqui, é sempre bom a pousada vegana abrir, né? Porque não tem muitas no Brasil. Então, você pega na descrição aí, eu vou deixar o Facebook, lá você tem o WhatsApp deles, tem todos os contatos. E assim, eu vou te contar, eu pessoalmente, eu não me sinto seguro ainda pra fazer uma viagem, né? E eu moro muito longe de lá, então pra lá eu não iria mesmo agora. Mas, de qualquer maneira, eu sei que tem gente que tá fazendo viagens e tal, e eu perguntei pro pessoal da pousada como é que estão os protocolos lá, né? Se lota, como é que é a pousada nesse sentido aí da Covid? Eles mandaram o seguinte, ó. Tem a aferição da temperatura na chegada, né? Pra ver se a pessoa não tá com febre. Tem tapete sanitizante na entrada, higiene dos calçados também, álcool em gel na pousada toda, uso de máscara é obrigatório na pousada toda, menos dentro do quarto, obviamente, até porque aí você não vai beijar seu namorado, sua namorada de máscara, né? Aí tem distanciamento, serviço, a mesa, então não é aquele café da manhã que você vai lá pegando, né? Então você precisa ficar na mesa. E o mais importante de tudo é que a ocupação da pousada tá no máximo em 25%. Então, assim, são poucas pessoas na pousada toda pra conseguir manter aí o distanciamento. Então, se você pretende ir, tem que reservar logo, porque, né, vai acabar rápido isso aí. E na cidade de São Tomé, eles falaram que tem barreiras sanitárias na entrada da cidade já, álcool em gel em todos os estabelecimentos e também nos atrativos turísticos, né? Porque lá tem centro histórico, tem lojinhas também, então tá tudo com álcool em gel, máscara obrigatória, claro, na cidade toda, e tem fiscais também rodando lá pra ver se tá todo mundo cumprindo. Então é isso, fica a dica aí, não é um vídeo pago, tá? Eu sempre vou falar isso agora, pelo menos por um tempo, porque as pessoas estão achando que todo vídeo que eu faço aqui eu tô ganhando dinheiro pra fazer, antes fosse, né? Aliás, eu ganho um pouquinho que é do YouTube, né? Que isso aí é o normal, né? Essas propagandas que aparecem no começo aí, mas nem sempre é propaganda. Quando for propaganda aqui, vai ter o aviso sempre no começo aí, contém propaganda paga ou algo assim que aparece no começo do vídeo. Ah, contém promoção paga, na verdade. E aí, me conta nos comentários se ficou interessado, você gosta, você conhece São Tomé das Letras, já viu do Rendi lá? Eu volto em breve, curta o vídeo, inscreva-se no canal, um grande abraço, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho